Como eu consegui ganhar 1000% em 30 dias? Isso equivale a transformar 100 reais em 1000 reais. E o mais legal, apostando em apenas 1 gol no jogo. Quem disse que odds baixas não dá dinheiro? Já sei que vai ter uma galera me pedindo novamente para repetir esse método aqui no canal. Tenho certeza que vai ter vários comentários aqui no vídeo, igual está tendo nos vídeos anteriores. Antes de você pedir aqui nos vídeos também, já vou te falar o que você tem que fazer. Vou explicar para vocês agora todo o meu passo a passo, todo esse processo que eu comecei em novembro. Tive uma pausa ali, mas retornei agora em janeiro por causa da Copa. Tudo que eu fizer nesse canal, que é o canal de validar métodos, valida trader. Tudo que eu fizer e der certo, eu vou começar a jogar isso que deu certo para a minha plataforma de trader. Eu tenho uma plataforma de treinamento onde eu ganho dinheiro e mostro para o pessoal como eu ganho dinheiro. Então nada mais justo do que jogar o que deu certo para a galera que está lá também. Então para você que vai começar a mandar mensagem aqui, estou gravando dia 19 do 1, pedindo para eu fazer novamente. Acesse aqui embaixo na descrição que você vai poder acompanhar lá. Deixe um preço top até no dia 22, beleza? Então tudo que deu certo no meu canal no YouTube, joga para lá. E tudo que estiver lá, eu consigo atualizar, interagir com a galera e a gente conseguir crescer mais ainda. Bora então explicar como que eu fiz essa façanha de fazer 1000% em odds de 1.08. Como que foi feito todo esse processo? Vou mostrar para vocês já aqui no site como que funciona. Mas antes só vou explicar por que que eu tive essa ideia. Um dia eu estava aqui fazendo os trades e pensei assim. Qual é teoricamente o método, a entrada mais fácil de bater no trader esportivo, nas apostas esportivas? E eu cheguei à conclusão que é o que? Apenas 1 gol. Qual é o mercado que acontece com mais, bate com mais facilidade? É o mercado de 1 gol. Porque estatisticamente 90% dos jogos sai pelo menos 1 gol. Então está fácil de você lucrar. Só que a odd é baixa, 1.08. Se você está com 100 dólares, você vai ganhar 8%. E foi aí que eu pensei, o que eu posso fazer para aumentar a minha taxa de ganho e continuar com a minha stake baixa? Juros compostos. O que o mundo hoje está fazendo com os seus investimentos? Tesouro direto, CDB, o que eles fazem que fazem tanto sucesso? Juros compostos. E por que não trazer essa ideia de juros compostos para o trader esportivo? Eu tenho certeza que depois desses vídeos que eu estou fazendo aqui, um monte de gente vai começar a criar estratégia utilizando juros compostos. Foi pensando nisso que no dia 4 do 11 eu fiz a minha primeira entrada. Está mostrando aí para vocês. Eu comecei a registrar para vocês durante 30 jogos. Não seria basicamente um mês. Não seria 30 dias, mas sim 30 entradas. E por sinal, essa planilha eu sempre deixo na descrição. Se você quiser acessar lá, você pode acessar, visualizar tudo. Se quiser baixar e editar ela para utilizar, você também pode. Você está livre, beleza? Só que aí chegou a Copa. E os jogos de Copa do Mundo fugiam um pouco das características dos jogos que eu conseguia lucrar. Eu só precisava de um gol. Mas como é que você consegue lucrar se você não tem estatísticas anteriores de, por exemplo, Qatar e Equador, que foi o primeiro jogo? Foi aí que eu comecei a analisar e que, por sinal, começou a acontecer muito 0x0. Não sei se vocês lembram disso. Aconteceu muito 0x0 e foi um dos motivos de eu pausar totalmente esse método na Copa e continuar agora em janeiro, que foi no dia 18 que eu consegui finalizar ele com 1000% de lucro. Já vou mostrar para vocês no site da Academia dos Após como eu escolhi esse jogo. Você já vai poder começar a fazer a mesma coisa também. Hoje, pensando em vendo aqui a minha planilha, eu tenho certeza que eu não preciso de 30 jogos para ser lucrativo fazendo juros compostos. E esse é um dos motivos que eu tenho na minha plataforma de trader e eu consigo passar todas essas informações para a galera lá. E como eu descobri isso? Através da matemática. Tudo que eu faço aqui é matemática. É óbvio que eu tenho um achismo meu, mas eu tento basear no máximo nas estatísticas anteriores. Tudo tem padrão. Na vida, tudo tem padrão. Pensa você. Quando você acorda. Você não acorda cada dia de um jeito. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que acordam aqui, vai mexer no celular, depois vai tomar café, sempre tem um ritmo, tem um padrão. Então, tudo tem padrão. Futebol tem padrão. Se não existisse padrão, não existiria casa de apostas. Você é um empresário, você tem 100 milhões de reais. Você abriria uma casa de apostas sem saber que tipo de possibilidade pode ter em um jogo? Então, vamos agora acessar o site da Academia das Apostas e vou mostrar para vocês como foi feito todo esse processo. Bora lá. Então, estou com essa planilha. Essa planilha aqui eu comecei a divulgar para o pessoal no dia 4 de novembro. Eu comecei com 10 dólares. Fiz a análise que eu vou mostrar para vocês aqui no site da Academia das Apostas. Fiz a análise que o primeiro jogo seria bom para trabalhar, que seria pelo menos um gol. O jogo do Girona e Atlético de Bilbao. Na odd de 1.08, consegui um lucro de 10,80. E aqui a gente começou nossos juros compostos. E aí foi aumentando, né? 10,80, 1,66. Foi aumentando, foi aumentando. Aqui eu já estava com 100%. Olha só o poder dos juros compostos, né? Por isso que hoje tanta gente faz investimento, né? Então, em praticamente 30 jogos, não chegou a ser nem 30, na verdade. Foram 29 entradas. Como que eu escolhi esses jogos? Site Academia das Apostas Brasil.com Vou pegar um jogo de exemplo aqui, ó. Vou pegar até os jogos recentes. Crystal Palace e Manchester United. Esse jogo acabou 1x1. Por que que eu escolhi esse jogo? Vamos voltar aqui no dia 18. O jogo do Crystal Palace é esse daqui, ó. Manchester United. Como que eu fiz? Basicamente, eu pegava o confronto direto nos últimos 3 anos e procurava saber se eles, quando eles se enfrentavam, se tinha 0x0. Teve 1 aqui, ó. 1x0x0. Até então, isso não muda muito, porque tem bastante jogos que não teve 0x0. O que mais pra mim é o retrospecto nos últimos 10 jogos, como que ele vem evoluindo, né? Nos últimos jogos. Se está tendo bastante gols ou se está tendo 0x0. Teve só 1 aqui, 1x0x0. E no Manchester United, não teve nenhum. Que por sinal, esse jogo aqui, eu até achei estranho no dia que eu divulguei. Eu achei estranho. Crystal Palace e Botafogo. O que que o Botafogo tá fazendo aqui? Que rolê aleatório é esse? E foi aí que a galera nos comentários me disse que parece que é o mesmo dono. É fácil de ter um amistoso entre eles. Eu olho essas estatísticas e olho aqui embaixo, essa média. Essa média pra mim, ela é muito boa. Média de gols marcados no mais sofrido, 2.78 por jogo. E 3.11 do Manchester United. Isso é a quantidade de gols marcados no mais sofrido, dividido pela quantidade de jogos. E aí, dá o resultado de 2.78 gols por jogo, né? Eu comecei a avaliar que quanto menor esse valor, pior pra eu escolher. E quanto maior de 2.50 a 3 pra cima, quanto maior, melhor. E eu descobri outra coisa. Quando existe placar 0x0, a gente tem padrão no 0x0. Eu só não vou divulgar aqui quais são esses padrões de 0x0, porque é injusto pra quem tá comigo agora na plataforma. Então, quer saber? Clique aqui no link na descrição, ou você vai saber como fugir desses heads, beleza? E agora eu sei que eu não preciso mais de 30 jogos, porque a matemática aqui me mostra, você não precisa de tudo isso pra ser lucrativo. Esse foi o vídeo de final de método. Consegui concluir com êxodo. O meu primeiro método aqui deu muito certo. Deem sugestão aqui nos comentários do que vocês gostam, o que vocês querem que eu valide aqui pra vocês. Vocês querem que eu valide o método de martingale? Será que martingale é tão ruim como dizem? Será que múltiplas é tão ruim como dizem? Comentem aqui, pessoal. Comentem pra eu saber o que a galera tá gostando, o que a galera curte. Será que o LTD dá dinheiro? Será que utilizar martingale mais LTD dá dinheiro? Então, comentem aqui pra eu saber o que vocês querem pra gente fazer o nosso próximo projeto de 30 dias, beleza? É isso aí. Valeu. É nóis. Fui.